E o preço dos aluguéis, hein? Subiu, né? Quem vem sentindo a diferença no bolso são os inquilinos. A disparada veio este ano. É que na pandemia, muitos valores foram negociados para tentar dar um alívio aí para o bolso, né? Dessa vez, não teve jeito. Para Fabrícia, o novo valor do aluguel da casa em que mora, em um bairro próximo da região central de Florianópolis, foi uma surpresa. Principalmente porque no último reajuste contratual, não houve aumento, apenas desconto. Na pandemia, eu consegui com o proprietário do imóvel uma negociação, uma redução do aluguel. E hoje, o valor voltou ao que era antes da pandemia e eu ainda tive um reajuste para aumentar de 20%. O problema é que as outras opções na capital catarinense estão nessa faixa de preço. Fabrícia não descarta a possibilidade de ir para uma das cidades vizinhas. O aluguel, ele consome da minha renda mensal uns 30%. A gente tem que colocar numa balança, né? Às vezes, ir para uma cidade vizinha perde muito tempo no trânsito, né? Mas só que a diferença é muito grande de valores. Então, vale mais a pena ir para uma cidade vizinha. Florianópolis é a capital brasileira com a maior variação no preço do aluguel nos últimos 12 meses. 33% de aumento. Especialistas acreditam que uma das razões dessa alta seja o fato dos proprietários tentarem retomar agora os grandes descontos negociados durante a pandemia. No ranking da alta no aluguel, Florianópolis é seguida de Goiânia, Curitiba e Belo Horizonte. Rio aparece em sexto lugar e São Paulo em nono. Com certeza, esse fator de pessoas bem qualificadas indo fazer home offices nessas cidades, que oferecem uma boa qualidade de vida, tem seus atletas diferentes dos grandes centros urbanos, explica essa valorização imobiliária geral, que começa com venda e acaba chegando em aluguel em algum momento. E a tendência para os próximos meses continua sendo de alta. Quem vai realmente estabelecer o valor do aluguel é a lei da oferta e a procura. E, na minha opinião, sempre essa oferta nunca vai suprir essa demanda.